Capítulo 81 A Reconciliação Contudo, ao sair de lá, tive umas sombras de dúvida. Cogitei se não ia expor insanamente a reputação de Virgília. Se não haveria outro meio razoável de combinar o Estado e a Gamboa. Não achei nada. No dia seguinte, ao levantar-me da cama, trazia o espírito feito e resoluto a aceitar a nomeação. Ao meio-dia, veio o criado dizer-me que estava na sala uma senhora coberta com um véu. Corro, era minha irmã Sabina. Isto não pode continuar assim, disse ela. É preciso que de uma vez por todas, passamos as pazes. Nossa família está acabando. Não havemos de ficar como dois inimigos. Mas se eu não te peço outra coisa, mana? Bradei estendendo-lhe os braços. Sentei-a ao pé de mim. Falei-lhe do marido, da filha, dos negócios, de tudo. Tudo ia bem. A filha estava linda com os amores. O marido veria mostrar-me se eu consentisse. Ora essa! Irei eu mesmo vê-la. Sim, palavra. Tanto melhor, respirou Sabina. É tempo de acabar com isto. Achei-a mais gorda e talvez mais moça. Parecia ter 20 anos e contava mais de 30. Graciosa, afável, nenhum acanhamento, nenhum ressentimento. Olhávamos um para o outro, com as mãos seguras, falando de tudo e de nada, como dois namorados. Era a minha infância que ressurgia, fresca, travessa e loura. Os anos iam caindo como as fileiras de cartas de jogar encurvadas, com que eu brincava em pequeno. E deixavam-me ver a nossa casa, a nossa família, as nossas festas. Suportei a recordação com algum esforço. Mas um barbeiro da vizinhança lembrou-me de zangarrear na clássica rabeca e essa voz. Porque até então a recordação era muda. Essa voz do passado, fadonha e saudosa, a tal ponto me comoveu que os olhos dela estavam secos. Sabina não herdara a flor amarela e mórbida. Que importa? Era minha irmã, meu sangue, um pedaço de minha mãe. E eu disse-lhe, com ternura, com sinceridade. Súbito, ouço bater a porta da sala. Vou abrir? Era um anjinha de cinco anos. Entra, Sara, disse Sabina. Era a minha sobrinha. Apanheia no chão, beijia muitas vezes. A pequena, espantada, empurrava-me o ombro com a mãozinha, quebrando o corpo para descer. Nisto, aparece minha porta um chapéu. E logo um homem. O cotrim. Nada menos que o cotrim. Eu estava tão comovido que deixei a filha e lancei-me aos braços do pai. Talvez essa efusão o desconcertou um pouco. É certo que me pareceu acanhado. Simples prólogo. Daí, há pouco, falávamos como bons amigos velhos. Nenhuma alusão ao passado. Muitos planos de futuro. Promessa de jantarmos em casa um do outro. Não deixei de dizer que essa troca de jantares podia ser que tivesse uma curta interrupção. Porque eu andava com ideias de uma viagem ao norte. Sabina olhou para o cotrim. O cotrim para a Sabina. Ambos concordaram que essas ideias não tinham senso comum. Que diacho podia eu achar no norte? Pois não era na corte, em plena corte, que devia continuar a luzir? A meter num chinelo os rapazes do tempo? Que, na verdade, nenhum havia que se me comparasse. Ele, cotrim, acompanhava-me de longe. E, não obstante uma briga ridícula, teve sempre interesse, orgulho, vaidade nos meus triunfos. Ouvia o que se dizia a meu respeito. Nas ruas e nas salas. Era um concerto de louvores e admirações. E deixava-se isso para ir passar alguns meses na província? Sem necessidade? Sem motivo sério? A menos que não fosse política. Justamente política, disse eu. Nem assim, replicou ele daí a um instante. E depois de outro silêncio, seja como for, venha jantar hoje conosco. Certamente que vou. Mas, amanhã ou depois, hão de vir jantar comigo. Não sei, objetou Sabrina. Casa de homem solteiro? Você precisa casar, mano. Também eu quero uma sobrinha. Ouviu? Cotrim reprimiu-a com um gesto que não entendi muito bem. Não importa. A reconciliação de uma família vale bem um gesto enigmático.